Ganha, dá essa indireta Aí eu me tive muito escrota, corta pro Harry Styles Com uma cara tipo Eu sei que é pra mim, eu sei que essa indireta foi pra mim Maravilhoso, eu achei ele incrível Bom Eu tô rebelde hoje Ai gente, na boa, eu já pedi mil vezes pra parar e não desligar Agora a gente vai jogar no bate-papo da LOL Eu sempre fiquei com pena Mas agora parece que só porque eu peço as pessoas lêem Então vamos ligar pra elas também Né, causa e efeito A gente liga, a gente é ligado O que mais? Agora eu me ligou um desconhecido Muito esperto Gente, mandem perguntas Livro da Mel Lua Pipoca Doce eu não li ainda Eu nem peguei o livro na mão ainda Lá em São Paulo Quando teve o lançamento do livro dela Mas ou eu vou aqui no lançamento em São Paulo Ou eu vou pegar o livro o mais rápido possível Eu conversei com ela Ela disse que por enquanto não vai ter disponível nas livrarias E que é pra gente comprar online Mas ela parece que tem um pra mim 31 93842590 93842590 Vamos ligar pra essa pessoa E fazê-la feliz no dia de hoje Porque ela está carente Deixa eu ver aqui Eu fiquei muito assustada com esse negócio do iTunes Do iTunes Eu não sabia que era tão rápido Hoje Eu nem sabia Na verdade eu não sabia que o iTunes ia entrar hoje Então eu nem falei nada Aí eu acordei Parece que me mandaram Ah, você está em 34º 31º Alguma coisa no iTunes Parabéns Isso aqui já está muito bem Menos de 16 horas Parece que o iTunes entrou Ontem pra vender E eu achei que ia entrar hoje só Que eu nem divulguei nada Nem sabia Aí me avisaram pelo Twitter Ah, que eu estava na 30ª alguma coisa A colocação Eu já fiquei super feliz Pô, do mundo inteiro 30ª Estava ótimo 16 horas Aí eu comecei a twittar Comecei a divulgar Comecei a mandar o link Falei que comecei Pô, no Instagram Pra todo mundo Que estava Disponível no iTunes E aí Em uma tarde A gente pulou De 34º Pra oitavo lugar É tipo É absurdo Eu estou muito feliz E eu estou confiante Que a gente vai chegar Assinando em primeiro Pelo menos Nos três primeiros Colocados do iTunes Acho que um dia É muito pouco Pra se levar em conta Isso é um trabalho De formiguinha mesmo Que vai um por um Tentando e divulgando Como vocês fazem Eu acho que Sei lá Uma semana Estou confiante demais Não sei Terça-feira que vem Se a gente chegar Antes de terça-feira que vem Tem outra twittica Pode ser? Ah, falando em semana que vem Semana que vem Tem a estreia do clipe Eu falei algumas vezes Que o clipe ia ser hoje Mas eu meio que me confundi A gente gravou o clipe Semana passada Tá lindo Deixa eu ver se eu consigo O meu celular vai falar Mas tá aqui Tá a coisa mais linda O Adolfo Que é meu parceiro De vídeos Parceiro do Fica Dica Que foi Que dirigiu O clipe Ver se vocês conseguem ver alguma coisa Ah, óbvio que estão me ligando 83 3045 2440 83 3045 2440 Muito obrigada Bem na hora que eu vou mostrar o clipe E vai acabar a bateria Pronto Uma prévia Que a gente tá por vir Foi um trabalho muito Ah, acabou a minha bateria E agora ninguém me ajustou mais E agora eu posso falar sobre o Direction Que o Felipe não vai me irritar Caralto Estratégia de Imagem Eu posso falar da Taylor Swift Eu posso falar da Manny Cyrus Eu posso falar da Lady Gaga Do Bruno Mars Do Jason Timberlake Da Selena Gomez Não, brincadeira Voltando pro clipe Foi uma coisa meio que tipo O que eu queria passar Essa música é muito pra cima Então independente de você estar com seu namorado ou não Independente de você estar amando ou não A mensagem que ela passa é que tipo Você pode ser qualquer coisa Pode ser um amor Pode ser uma coisa Pode ser uma ideia Pode ser uma fase Então o que eu quis passar nessa música Eu comprei junto com o Felipe Uma coisa bem pra cima E eu queria que o clipe fosse nesse clima Assim, colorido Num lugar aberto Num dia Com sol E aí junto com o Adolfo Junto com o Caralto A gente chegou à conclusão Que tinha que ser num parque Numa coisa A gente quis dar uma ideia bem lúdica Assim pro clipe Então Sim, eu estou dirigindo no começo do clipe E isso é um absurdo Mas Era um Fusca Sem motor Numa ladeira Então acho que as coisas ficaram mais fáceis E tinha uma pessoa do meu lado Freando pra mim Tudo bem Mas Tá valendo No clipe eu tô dirigindo E vocês podem Vocês vão poder ver Isso na semana que vem Aí começa com Com essa Com a história Deu no Fusca E aí o Fusca quebra E aí Não tem nada pra fazer Pega o violão Já começa ali no parque Cenários lindos A locação foi incrível Foi ali no Rio Eu amei o parque Que o Adolfo escolheu E aí Eu vou contando um pouquinho Da história Através dessas cenas Eu cantando Eu tocando Eu me divertindo no parque Acho que tá bem fofo E a gente estava também Muito em dúvida Em relação ao filtro Que a gente ia colocar Eu Vocês sabem Vocês estão gostados de saber Que eu amo a Ana Del Rey Que eu amo a Nina Davis Beat E eu gosto muito Da proposta de imagem delas Do que elas fazem Dessa coisa meio antiguinha Eu sou apaixonada Pelo estilo vintage Eu gosto de tudo Que tem Uma texturinha Um pouco mais antiga Assim Meio 60 Meio 70 80 eu não gosto tanto Eu só gosto Do W mais Que é maravilhoso Inclusive eu vi o clipe Treasure É tipo Ó Eu falando de outra Seja de novo Vou falar do clipe Aí A gente demorou um pouco Pra chegar na 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 escolha desse filtro Só que a gente chegou E tá um filtro Bem estouradinho Bem antiguinho Com Meio Meio laranja Meio borradinho Assim Tá a coisa mais Fofa do mundo Exatamente o que eu queria O Adolfo acertou em cheio E Tá tudo legal Assim O style Foi da Mariana Bafa Minha parcerona Também Desde Rebelde Make da Vivi Gonzo Do Rafael Alassar Que tava lá comigo Também O canal tá acompanhando Tudo O tempo todo Adolfo dirigindo A equipe dele Maravilhosa Tá Tá muito legal E é o primeiro clipe Que eu gravo Sozinha Solo A gente tinha feito Tinha tido uma experiência De gravação de clipe Rebelde Que era uma música Que eu nem cantava Que era Não vou mudar Não vou Qual a nome dessa música? Acho que eu não vou mudar Enfim Que tinha sido um barato Mas tinha sido em seis É diferente É muito engraçado Porque eu assisto muito clipe Eu assisto muito clipe Eu entro no site da Billboard Eu vejo os dez primeiros E eu vou atrás de tudo Quase todos os dias Pelo menos vejo uns dois clipes Por dia eu amo E é muito engraçado Quando você tá nesse Do outro lado Tipo Você é a cantora ali Então se vira Porque é uma câmera Mas É você Então é E não é interpretar Porque é você Literalmente No nome da música Gostaram do trocadinho Mas é tipo É a Sofia ali cantando Não é Alice Não é Filipa Não é Gabi Não é Qualquer outra personagem Que venha A ser Então é assim No começo Eu tava bem travada Que é muito difícil Se desprender De qual que é A personagem E ser você Assim Não vou dar Tocar a tapa Eu tava muito 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 travada Aí a gente gravou O primeiro take Com o violãozinho Tipo tímido Tipo gravando Muito sem graça A equipe inteira olhando Aí o Adolfo chegou Com toda a delicadeza Do mundo Sofia Você tá sem graça O que que tá rolando Eu falei Não Não Por que tá parecendo Que eu tô sem graça Imagina Imagina Super acostumada Eu tava mal Aí ele Não Ah não Só foi uma impressão Que a gente teve Que vocês estavam Sem graça pra gente Imagina Vamos lá Vamos rodar de novo E a partir do segundo Eu já Já me soltei Eu falei É isso mesmo Vou encarar Tem que ser Não vou me apegar a nada Vou ser o mais verdadeiro E natural possível Como se eu estivesse Cantando essa música Em casa Como se eu estivesse Cantando essa música Em show E eu gostei muito Do resultado Espero que vocês gostem A gente vai estrear Na Vivo Semana que vem Com um clipe Então O que vocês estão vendo Na Vivo Hoje É só uma fotinho Com a música Pelo menos A música